Quem entrar em contato com Carlos Pageu é muito simples pessoal, olha só, e-mail carlospageu.com.br O Pageu só lembrando é com J, beleza? E o outro é pageufortaleza.gmail.com, pageufortaleza.gmail.com, beleza? Ok? E tem mais um telefone para você entrar em contato aqui conosco no Histórias do Rádio. É 85, código DDD, 9992-6495, ok? 85992-6495. Beleza? Estamos juntos! Vamos mandar um abraço aqui para toda a galera que acompanha o nosso canal Histórias do Rádio. Olha só, gente, o Damião Alves, Damião Alves, ele acompanha o nosso Histórias do Rádio. Também o nosso querido Liberato, o Lili, também nos acompanha através do canal YouTube. Também, gente, um abraço todo especial para Edilson Pereira da Silva. Edilson Pereira da Silva trabalha na empresa Monsenhor Moraes. Mora em Bonito de Santa Fé, Paraíba, cidade pertinho de Cajazeiras. Inclusive, meu pai é de Bonito de Santa Fé. E o Edilson pergunta aqui, você é filho de Antônio Pagé? Sou sim, Edilson. Então, meu irmão, nós somos primos, beleza? Estamos aí juntos. Um abraço todo especial para o meu querido amigo Wanderlei Gomes, radialista, trabalha na Rádio Cidade. Sempre está lá em casa no meu estúdio fazendo umas gravaçõezinhas de CD do Ceará. Beleza? O Wanderlei Gomes, um abraço, meu irmão. Também, um abraço todo especial para a minha amiga Maria Rocha. Rocha Maria. Também acompanha nosso programa. Um abraço todo especial também para o meu querido Zé Filho Galdino. Aí, Zé Filho, maravilha, campeão. Gostei. Vou acompanhar esse site aí, viu? Fica tranquilo. E você que está nos vendo aí, pode mandar qualquer novidade aqui para o Pagéu, que eu fico bem agradecido, tá? Fico totalmente agradecido. E aí, aqui, Oliveira Filho, nosso querido Oliveira Filho. Meu amigo Assis Pereira, paraibano também. Assis Pereira. Meu amigo Carlos Pagéu, alegria falar com esse cara. Porreta. Figuraço. Um abraço também para nosso querido Donato Costa, operador e sonoplasta. Mora aqui em Fortaleza. Outro abraço para Francisco Robstein. Mora em Cajazeiras, Paraíba. Também acompanha nosso Histórias do Rádio. Um abraço para minha amiga Afra Luisa. Afra Luisa mora aqui em Fortaleza. Ela também acompanha nosso Histórias do Rádio ao lado do Cacá, o Carlinhos. Beleza, Afra? E quem acompanha, gente, nosso programa também em Guarapuava. Guarapuava! Guarapuava, Paraná, Brasil! É o nosso querido Vanderlei Souza. Vanderlei Souza. Tivemos uma passagem na Rádio Cultura. Uma época em que eu passei em Guarapuava, Paraná. Olha, gente. Um frio desgraçado, viu? Se você não gosta de frio, é melhor não ir para aquelas bandas lá, que lá o bicho pega. Um abraço todo especial para nosso querido amigo, Valnício Silva. Valnício Silva! Olha só. Ele é cantor e compositor. Que beleza, meu irmão. Mora aqui em Fortaleza, Ceará, Brasil. Minha terra querida. Um abraço também todo especial. Ah, gente. Essa daqui é uma pessoa maravilhosa. Minha mana. Mora em Cajazeiras, Paraíba. Nivalda Barbosa. Beijo, amor. Te amo, tá? Maravilha. Ah, gente. Também não esquecendo aqui. Eu quero cumprimentar aqui um grande irmão. Outro grande irmão. É o Peter Silva. Esse cidadão mora no Rio de Janeiro. Na época em que eu trabalhava na Rádio Globo. Ele foi o primeiro operador da Rádio CBN. Ele e o nosso querido Cláudio Moura. Gaúcho. Que ainda hoje se encontra, ainda hoje se encontra no sistema Globo de Rádio. Maravilha. Um abraço para todos vocês. Beleza? Estamos juntos. Misturados. Ah, gente. Um abraço aqui. Finalizando bem rapidinho aqui. Para o meu irmão. Meu companheiro. Eu não gosto muito dessa palavra, companheiro, não. Que ar, Maria. Nossa Senhora. Meu querido irmão. É o Toninho Bondade. O Pires do sistema Globo de Rádio. Da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Alô, Pajeú. Alô, Oliveira Filho. Parabéns pela iniciativa das histórias do rádio. Um abraço para vocês. Estamos juntos e misturados aí. Um abração para todos. Eu sou o professor José Barros. E eu queria aqui me parabenizar pela iniciativa de um comunicador. Eu conheço já há um bom tempo, Pajeú. Pela iniciativa da promoção de um canal no YouTube. Eu não diria resgatando, mas trazendo ao conhecimento dos mais jovens, grandes comunicadores. É por isso que eu o parabenizo por essa iniciativa. Um grande abraço. Meu nome é Expedito. Quero parabenizar o Paje pela história do rádio. Foi muito bom ver Júlio Salles. Valeu, Pajeú. Valeu, Pajeú. Obrigado. Meu nome é Pajeú. Meu nome é Pajeú. Gosto de parabenizar o Pajeú pelas histórias do rádio. Foi muito bom ver o Hilton Bezerra. Quer participar do nosso canal? Mande sua foto, vídeo e participe do Histórias do Rádio através do WhatsApp 859-8762-3259 ou através do e-mail carlospajeu.com.br Mande sua foto, vídeo e participe do Rádio através do rádio.